Olá, tudo bem contigo? Eu estou aqui gravando uma série de lives para explicar um pouco melhor sobre como que funciona o trabalho aqui no Despertar do Ser Espaço Terapêutico. Eu me chamo Ana Maciel, eu trabalho hoje com várias linhas de terapias holísticas, eu trabalho com coach também, com palestras, com treinamentos e dentro das terapias holísticas, eu trabalho desde teta healing, barras de axis, trabalho com reiki, trabalho com cromoterapia, com oponopono, enfim, tem várias técnicas que eu uso nos meus atendimentos e nessas lives eu estou gravando elas para explicar um pouco melhor como que funciona essas terapias, porque cada uma delas trabalha de uma determinada forma, mas o objetivo é o mesmo, que é o ser, que é equilibrar, que é harmonizar o ser como um todo. E nessa live eu quero conversar um pouquinho contigo sobre reiki, a terapia do reiki. O que que acontece? Nós somos pura energia e nós temos sete chakras principais no nosso corpo, que fica ao longo da nossa coluna. Estima-se que ao longo do nosso corpo a gente tenha mais de 90 mil chakras, sendo que nas nossas mãos tem a maior concentração de chakras, por isso que tantas terapias são com as mãos, porque tem muita energia nas nossas mãos. E o que que acontece? Esses chakras principais, esses sete, eles são centros maiores por onde entra e sai a energia, porque a gente está trocando energia com as pessoas, com os ambientes, o tempo inteiro. Se você pensar em alguém, você já está mandando energia para aquela pessoa, instantâneo. Se você pensar bem naquela pessoa, vai uma energia boa. Se você pensar mal, da mesma forma, vai aquela energia ruim, densa para a pessoa. Então nós somos seres de energia. O tempo inteiro a gente está trocando energia com o ambiente e com as pessoas ao nosso redor. E o que que acontece? Esses sete chakras principais, que é por onde entra e sai a nossa energia, eles são alimentados pelos nossos pensamentos e emoções. Então tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente sente, emite uma vibração, emite uma onda, uma energia. E o que que acontece? Quando nós nos desequilibramos por qualquer motivo, quando a gente tem raiva, quando a gente tem ansiedade, ou está passando por uma crise de depressão, enfim. Quando a gente se desequilibra, a gente vai trancando, vai fechando esses chakras. Por isso que a gente se sente mal, por isso que vem a insônia, por isso que vem outras situações. É em decorrência disso, desse desequilíbrio energético que nós acabamos por um motivo ou outro provocando. E o que que o reiki faz? O reiki vem para equilibrar essa energia, energia, para harmonizar os chakras que estão em desequilíbrio. Então o reiki, ele faz esse trabalho. E aqui no espaço, eu acabo agregando outras terapias junto com o reiki. Quando eu faço um atendimento de reiki, por exemplo, eu uso várias técnicas junto. Eu uso, por exemplo, a radiestesia, que é para medir a energia. Então no reiki, no caso específico do reiki, eu vou medir como que está cada chakra. Então quando eu começo a sessão de reiki, eu já sei onde que tem mais desequilíbrio, onde que eu tenho que dar mais atenção. E só para você ter uma ideia, só para você entender como que funciona, uma pessoa em depressão, ela está com sete chakras bloqueados. Por isso que ela se sente tão mal. Por isso que muitas vezes, ela sozinha, ela não consegue dar conta, porque imagine, está tudo trancado. A pessoa não está conseguindo, a energia não está fluindo. Então, acaba sendo um efeito cascata e gerando mais um monte de problemas. Então, quando eu faço o atendimento, primeiro eu uso a radiestesia para identificar qual chakra que está mais em desequilíbrio. Em alguns casos, está todos. Em alguns casos, eu vou fazer algum atendimento e está todos os chakras bloqueados. O que eu faço? Daí eu aplico a terapia prânica, que é uma outra terapia energética e eu uso ela no reiki para fazer a limpeza dos chakras. Então, aquele chakra que está em desequilíbrio, seja um ou seja todos, eu vou fazer essa terapia prânica para limpar, para harmonizar, para fluir a energia. Eu aplico também a cromoterapia nos meus atendimentos. A cromoterapia são as cores. E cada chakra tem uma cor que vai equilibrar aquele chakra. Por exemplo, aqui em cima a gente tem o chakra 7, que é o único chakra voltado para cima. Ou seja, é o chakra da nossa conexão com a espiritualidade, seja ela qual for, seja a crença que você tiver. Mas quando não tem, quando não se acredita em nada, com o tempo vai fechando esse chakra, porque não tem conexão. E consequentemente é um efeito cascata. Fecha esse, acaba refletindo nos outros também. E esse chakra aqui, a cor dele é o violeta. Então, por isso que o violeta, ele é muito usado, é uma cor da transmutação, porque é uma cor muito espiritual. É uma cor da limpeza energética. E é a cor desse chakra aqui. Então, para equilibrar, se usa o violeta. O chakra 6, que ele fica aqui, no meio da testa, até ele é chamado de terceiro olho, a cor dele é um azul, um azul médio. E ele é usado também, esse azul é usado para equilibrar esse chakra aqui, que é o chakra responsável pela intuição, é o responsável por essa região aqui da nossa mente. Então, ele é um chakra muito difícil de se manter equilibrado. Por quê? Porque os nossos pensamentos, muitas vezes, eles são muito desordenados. É ansiedade, é preocupação, é um monte de coisa, e a gente acaba desequilibrando ele. A gente tem um outro chakra que fica aqui na garganta, que é o chakra da comunicação. E todas aquelas pessoas que têm problema com comunicação, seja por falar demais e se arrepender, ou seja por engolir demais, ela pode ter problema nesse chakra aqui. Pode fechar. E o que acontece? Tem um estudo da Cristina Cairo. A Cristina Cairo, ela tem três livros, são três volumes da linguagem do corpo, que ela explica cada desequilíbrio, cada doença, cada dor, qual que é a origem emocional por trás daquele problema. E quando nós temos problema nesse chakra aqui, que é o chakra 5, que é o chakra da comunicação, a gente pode ter dor de garganta, pode ter qualquer problema nessa região aqui. E para equilibrar ele, é usado o azul, o azul mais claro. Então, eu também uso a cromoterapia nos meus atendimentos de reiki para harmonizar esses chakras. E assim sucessivamente, cada chakra tem uma cor, cada chakra tem uma função, e é importante entender qual que está desequilibrado, porque os problemas físicos vão ser relacionados a esse bloqueio. Então, precisa identificar o que está por trás do problema para conseguir resolver. Então, depois que eu aplico a cromoterapia, eu uso os cristais também para harmonizar e eu finalizo com o reiki. Então, o reiki nos meus atendimentos é o último passo que eu faço. Os benefícios de uma sessão de reiki são inúmeros, inúmeros. Eu já tive casos de pessoas que chegaram para um atendimento com muito problema, sabe? Elas não conseguiam nem um direcionamento de tão confuso que estava. E elas conseguem sair, logo na primeira sessão, elas já saem, parece assim, que saem um peso das costas. E realmente sai, porque toda aquela energia, ela volta a circular de maneira mais harmonizada. Então, o resultado, ele é imediato, a pessoa sente na hora. Os benefícios, melhora no sono, melhora no humor, mais alegria, mais tranquilidade, mais paz. Então, o reiki, ele traz essa harmonia integral do ser como um todo, para que a pessoa consiga se sentir melhor consigo mesma. Eu estou gravando essa série de lives para explicar um pouquinho melhor como que funciona o trabalho aqui no Despertar do Ser. E nos próximos dias, eu vou disponibilizar mais alguns vídeos, mais algumas lives para explicar como que funciona o nosso trabalho para você se identificar com aquilo que faz mais sentido para você. Ok? Tudo de bom. Eu vou deixar meu contato 999-907-1978 999-07-1978 Basta me mandar um like se ficou alguma dúvida, se quiser mais algum esclarecimento que com o maior carinho eu vou responder para você. Nos acompanhe também nas redes sociais, essa live eu estou gravando da nossa fanpage Ana Maciel, mas temos também a fanpage Despertar do Ser Espaço Terapêutico, tem o meu perfil pessoal também Ana Maciel que eu estou sempre disponibilizando lá conteúdo, informação, vídeo. Eu tenho também no YouTube, eu tenho dois canais no YouTube, tem Ana Maciel e tem Ana Maciel Coach. Então, tem muito conteúdo lá, tem muita informação, basta você pesquisar que tem bastante coisa lá para você. E também no Instagram, Ana Maciel Terapias. Ok? Tudo de bom para você e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.